Percebe-nos em favor dos santos, a palavra do Senhor. Graças a Deus! Glória e louvor a Cristo, a tua mãe de pé. Glória e louvor a Cristo, o mundo de nossa fé. São nós, Senhor, bem felizes, aqueles que em tua casa moram contigo, são teus amigos, pois te louvarão para sempre, Senhor. Glória e louvor a Cristo, a tua mãe de pé. Glória e louvor a Cristo, o mundo de nossa fé. Glória e louvor a Cristo, o mundo de nossa fé. Glória e louvor a Cristo, o mundo de nossa fé.